Olá, no ar o repórter NBR. A TV Brasil, rede de televisão pública do país que pertence à empresa Brasil de Comunicação, vai chegar em tecnologia HD, na grade de programação da NET. A emissora era transmitida em alta definição apenas na TV aberta. Um acordo que inclui a transmissão em HD da programação da TV Brasil na TV por assinatura foi assinado nesta quinta-feira e contou com a presença do ministro da Cultura, Sérgio Salleitão, e o diretor-presidente da EBC, Laerte Rimoli. Para Rimoli, o novo sistema vai ampliar o número de telespectadores da TV Brasil. Isso vai permitir a nós um acréscimo de mais 10 milhões de telespectadores. A gente amplia nosso campo de ação e além de oferecer um produto de melhor qualidade, que tecnicamente é o estágio da arte esse. Então, a TV Brasil agora em HD vai permitir que a gente faça mais parcerias no Brasil todo. Já são 34 televisões em rede conosco, mais de 700 repetidoras. Então, o espectro do nosso trabalho já vai ampliar. O ministro da Cultura também falou sobre o acordo. A TV Brasil tem melhorado muito e alcançado uma audiência cada vez maior. E essa migração para o digital é fundamental nesse processo de crescimento e de expansão. A receptividade por parte da NET foi imediata e aí então podemos dar os passos necessários para viabilizar esse acordo que agora foi assinado. Com o fim do ano chegando, aumentam as vagas de emprego temporário. O CINE, Sistema Nacional de Emprego, está com mais de 2 mil vagas abertas em diversas áreas e em todo o país. A estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é contratar no final de ano mais de 70 mil pessoas. Os beneficiários do Bolsa Família e pessoas inscritas no Cadastro Único podem se inscrever num curso de qualificação profissional. O Ministério do Desenvolvimento Social está com as inscrições abertas para os cursos de capacitação do Plano Progredir, que reúne qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo e encaminhamento ao mercado de trabalho. Os interessados devem ter mais de 15 anos de idade e se cadastrar no portal do Ministério. E vem aí o décimo terceiro. A gratificação é paga aos trabalhadores formais, aposentados e pensionistas. Mais de 83 milhões de brasileiros vão receber o salário, que vai representar uma injeção de mais de 200 bilhões de reais na economia do país. O dinheiro ainda nem entrou na conta, mas para muita gente, o décimo terceiro já tem destino certo. Vou viajar. Vou terminar de construir a casa e, quem sabe, de brinde leve um Play 4. Parte vamos presentear um ou outro familiar e a outra parte guardar para as despesas do início de 2018. Mais de 83 milhões de brasileiros devem receber o décimo terceiro salário este ano. Tem direito ao benefício trabalhadores com carteira assinada, beneficiários da Previdência Social e aposentados e pensionistas da União, dos estados e dos municípios. O pagamento do décimo terceiro salário deve injetar mais de 200 bilhões de reais na economia brasileira, um crescimento de 4,7% em relação ao ano passado. Do total a ser pago, cerca de 132 bilhões de reais são destinados a trabalhadores formais. O restante, cerca de 67 bilhões de reais, será pago a aposentados e pensionistas. A expectativa é que esse dinheiro aqueça a economia do país e movimente o comércio neste fim de ano. Como uma parte desse recurso sempre é destinado ao consumo, esse consumo vai gerar apostas de trabalho, principalmente nas atividades de serviços. Então, o comércio varejista é muito afetado, de produtos alimentícios. Também como é um valor grande que o trabalhador às vezes recebe de uma vez só, ele pode investir em eletrodomésticos, na linha branca, nas atividades de turismo, alojamento e hospedagem. Então, é como se estivesse dobrando quase ou multiplicando o salário que é recebido num mês comum da economia. Então, isso faz gerar toda a economia e tem um impacto positivo muito importante. Uma injeção de recursos na economia significa mais venda. Quando significa mais venda, mais emprego, mais impostos que será revertido em obras e recursos para toda a sociedade. O Distrito Federal é a segunda unidade da federação a adotar a CNH digital. Com uma carteira de motorista no celular, o condutor vai ter mais comodidade e segurança. Goiás foi o primeiro estado a usar o aplicativo desenvolvido pelo governo. A tecnologia facilita não só a portabilidade do documento, mas também agregar medidas contra a falsificação dos documentos que é mais utilizado pela população, que é a carteira nacional de habilitação. Vamos dividir a segurança da carteira nacional em duas. Primeiro, quanto a um elemento de segurança que é o QR Code, aquele código bidimensional de acesso rápido. Ele é gerado por um algoritmo proprietário do governo. Então, não é qualquer pessoa que vai poder gerar o seu QR Code para poder ser lido pelos agentes de fiscalização e pela toda a população através do Lince. No segundo, a pessoa, ao utilizar a CNH, vai precisar digitar a sua senha de quatro dígitos. Toda vez que ela for exibir a sua carteira, ela vai precisar digitar a sua senha. Por quê? Porque se ela perder o celular, ninguém vai exibir o seu documento de forma indevida. Além do mais, se ela perder o seu celular, está disponível, através do portal de serviços do Denatran, o serviço de bloqueio da sua carteira e habilitação no segundo aparelho. A Carteira Nacional de Habilitação Digital vai facilitar a identificação, tanto para os condutores, quanto para os agentes de trânsito. E futuramente, o motorista também vai poder conferir pelo aplicativo a pontuação das infrações, ser avisado quando a carteira estiver perto de vencer e saber as novidades sobre campanhas educativas de trânsito. A gente fica por aqui, reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe toda a nossa programação na nossa página na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A Carteira Nacional de Habilitação Digital, a TV do Governo Federal. A Carteira Nacional de Habilitação Digital, a TV do Governo Federal. A Carteira Nacional de Habilitação Digital, a TV do Governo Federal. A Carteira Nacional de Habilitação Digital, a TV do Governo Federal. A Carteira Nacional de Habilitação Digital, a TV do Governo Federal. Obrigado.